R.V.A. Eu não convido a Carla Rocha para jantar na minha casa. Eu tenho lá uma mesa espetacular e ela anda a acabar a mesa e eu tenho medo que ela me leve. Porque a mesa cabe na mala dela. Que disparado. Mas eu uso mala grande, confesso. É incrível. Ela pode me levar uma mesa de dois metros e meio sem eu dar conta. Eu não entendo o porquê de existirem malas tão grandes. Eu às vezes vou no passeio, cruzo-me com senhoras com carteiras tão grandes, e penso, esta senhora devia ir na estrada, porque vem com o site car. O site car é uma coisa onde há no Marcos Mendes. É um site car. Já repararam que há tudo na carteira de uma senhora? Eu tenho certeza, se procurarem bem, encontram uma torradeira. Eu ia dizer tostadeira, mas não, porque para ter tostadeira também tinha que ter ficha tripla. E a mala também não é assim tão grande. Não há assim tanto espaço. Há um limite. Como é que as senhoras veem que têm a mala cheia? Como? Alguém sabe? Como? Quando guardam os óculos de sol na cabeça. É sinal que já não dá na mala. Ou então são a energia solar. Os óculos vão mandar energia para a mala. Outra forma de ver se a mala está cheia é se guardarem as coisas noutro sítio. Tipo, há mulheres... Ah, já não cabe aqui. Por exemplo, a Sára Norte, quando tem a mala cheia, guarda no estômago. Já não cabe. E agora faz-lhe muito malzinho. Muito malzinho. Olha, mas dá jeito. Há uma coisa que o meu marido me pede sempre para guardar é carteira, o mastabaco e o telemóvel. Aí já dá jeito a mala da mulher. Já lá vamos ao contrário. Porque há o contrário também. Ah, pronto. O pior tormento da mulher é ter uma mala nova e quando vai procurar uma coisa, diz... Oh, deixei na outra mala. Acontece muito. E há uma altura em que a mulher usa uma mala pequenina. Sabem quando é que é? A Zeca Mimbra. Vê se estás atento. Quando vai a um casamento. Ah, pois é infeliz. Ok, não leva nada. Não leva nada. Mas é clutch, não é? É clutch, clutch. Como é que se diz? É uma pochetezinha. Pochetezinha. Mas a mala grande fica no carro. A mala grande fica no carro com o resto das coisas. Com os sapatos, com outra roupa, sim. Eu não entendo muito bem a ideia da carteira pequena nos casamentos. Não sei, isso é por causa das fotos. É estranho. Vês um casal tirar fotos no casamento, sentar no casamento e a mulher diz-me. Ah, podes agarrar-me aqui na mala enquanto tira foto. Tipo, fora do casamento não pode tirar fotos com mala. No casamento, ah, espera aí, vais só buscar a mala. É para compor, é para compor. É, levam só a mala. É a toalete. Não percebem nada disto, vocês. Eu tenho certeza. Quando vamos a um casamento e as mulheres querem ficar perto da igreja, não é por causa dos saltos altos, não é nada disso. Porque elas depois dançam 3 km à vontade na pista de dança à noite. É só para de vez em quando ir à carteira, ver se está tudo bem. Ou se precisar de alguma coisa, tenho ali a carteira no carro, não é? As malas pequenas, por acaso, essas pequeninas têm dois problemas. Como já aqui falámos na guarda ao patite, não dão para guardar. Uma mala pequenina, aquela de casamento, não dá para guardar ao lugar. Não guarda nada. Não tem a ver nada. Não, tu chega a dizer, mete-se aquilo numa cadeira. Então, mas quem é que vai ver que está ocupada? É porque não impõe respeito também. É isso, é isso mesmo. Olha, roubaste-me uma palavra que eu não encontrei. É não impõe respeito. Não está lá, pá. Não está lá. Eu tenho aqui umas dicas do Ruben Gomes. Pá, e Ruben, esquece-se desta também, pá. Aqui. Não impõe respeito. E depois, a segunda parte, é que as malas pequenas parecem uns envelopes. Não dá para pendurar o casaco como se fosse um cabido ou um estendal. Nunca repararam. Porque a mulher põe a mala ao ombro e depois penderá-se o casaco por dentro. Olha, e digo que já dá muito jeito. Dá muito jeito. Portanto, essas não dão. E ainda há mais um problema, que é muito pequenina e há aqui o reverso da medalha. Tu dizesse o teu marido, pede para guardar. É quando a mulher anda sair de casa e diz para o marido, podes levar isto? Normalmente são lenços de papel e o que nós... É rímel, mas para nós é um lápis de cor. Vais andar a pintar. Agora, todos os rímelos e os lápis que vocês usam, isto para nós fazemos confusão. Nem sabemos bem o quê. É retocar a maquilhagem. Havia um programa, não sei se vocês lembram, havia um programa na SIC do Mário Daniel, em que ele andava na rua a fazer, assim, magia para as pessoas. Sim, sim, sim. E ele, para as mulheres, eu nunca vi ele a fazer para uma mulher grande. Porquê? Porque ele punha-se armado em tolo. Olha, vai, tumba, tira um coelho lá de uma cartola. E a mulher tirava-lhe uma impressora à três, frente e verso, a cores. Então, olha para isto. Era concorrência. Grande coisa. A corteira da mulher tem tantas divisórias. Parece um T35 no Palácio de Boleiro. Pronto. E a contar trocos também. Como que lá estão. Por acaso dizem que as mulheres têm mais capacidade de bagagem que os homens, aguentam mais. E eu acho que isto é avaliar pelas malas, não é? Se eu tivesse uma mala de senhora, não é? A minha namorada também podia perguntar qual é a data do aniversário, não sei o quê. Eu sabia tudo, não é? Andava com um disco de um terabyte, não é? Mil gigas dentro da mala. Vá, o que é que tu queres saber? Vá, diga lá. Chega de informação. Tenho o Google aqui dentro. Assim também eu, não é? Por acaso, as malas são grandes e eu não percebo. Se conseguem trazer tudo lá dentro, trazem uns tutores de maquilhagem profissional, podem trazer a maquilhadora lá dentro, também cabe. Trazem espelhos, trazem tudo. Mas depois perguntam-nos, não, estou bonita. Estou trazido. Porquê que não vês o espelho dentro? Porquê que não vês? Não é? Vem lá e... Depois disto, o homem pergunta-se, será que as mulheres, quando vão à casa de banho juntas, ficam ali a comprar, a competir malas ou não? Tipo, ah, deixa lá ver, olha lá, quanto é que traz aqui? Devia haver uma coisa com peso. Tipo, ganhava aquela que conseguisse trazer mais peso. Não percebes? É o peso certo em malas. As mulheres vão todas juntas à casa de banho, as malas já não cabem. Eu gosto do contorcionismo que as mulheres fazem, que é mala ao ombro, telemóvel, a atender e ao mesmo tempo a procurar qualquer coisa dentro da mala. E agora, para concluir, uma pergunta que eu acho que é perentória. Aquilo da média. Chegaram a ver na mala da mãe? Subcelente, subcelente. O subcelente subcelente. Tem pessoas que dizem... Pode falar? Subcelente, subcelente todos em rfm.pt e no iTunes, subscreve. Espera, estamos a ligar a Sara Norte. Diz. Subscreve o podcast no iTunes. Sim.